Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigada aí à recepção, Sandro. Um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul novamente, depois desses dois anos de pandemia, né? Nossa, assim, eu tenho, acho que três anos que eu não venho para o Sul. Aí eu falei, gente, preciso prestear o evento, principalmente porque o Sandro, um querido aluno nosso, que fez Nefuga também, está aí se destacando na área da estética, organizando esse evento, dando essa oportunidade para vocês se especializarem ainda mais, né? Vendo essa parte, essa oportunidade de negócios, que é super importante também, não é só saber fazer os procedimentos, mas também saber como se posicionar no mercado, como ser um profissional de referência em cada setor, em cada área, em cada região onde vocês estão atuando. Então, estou eu aqui, amanhã tem a palestra do doutor Antony, que é da minha equipe também, que vai estar falando sobre alta performance em tratamentos corporais. Então, é super importante ter uma visão global do paciente, né? Integrada, não só face, também o corpo, acho que é uma área que a gente pode investir mais em procedimentos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a área da estética, como surgiu a saúde estética, porque vocês hoje podem estar atuando de forma legal, livre e com as responsabilidades que temos, né? E com o respaldo dos nossos conselhos. Todos aqui são formados já, tem, alguns são graduandos ainda, né? Mas são todos da estética, né? Então, estão aí querendo ampliar seus conhecimentos. Então, vamos lá. Esse som vai ficar assim, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então, pronto. Bom, tem passador de slide, Sandro? Ah, você passa? Tá, jóia. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa trajetória toda da saúde estética e como vocês podem, e dar algumas dicas, né, do meu ponto de vista, de como vocês podem atuar daqui pra frente, pra se diferenciarem, vendo de tudo que eu já vivi nesses 17 anos na entidade da estética, porque eu já estou há 17 anos nesse setor, antes mesmo da biomedicina estética ser reconhecida, eu já atuava e por isso eu lutei e via a importância de termos profissionais de saúde dentro da estética. Já existia um mercado grande, que era o mercado da estética, porém, os profissionais da saúde que estavam na estética, eles estavam atuando com a estética de forma muito simples, perto do que poderia ser a estética no Brasil, né, visto todo o conhecimento que temos, os profissionais que existem e o interesse, né, que o brasileiro, o brasileiro tem nessa área estética. Pode colocar o próximo slide, por favor. Bom, eu sou reconhecida como mãe da biomedicina estética, justamente porque eu criei a área, eu sou diretora pedagógica e diretora geral da FAPUGA, NEPUGA, a FAPUGA é uma faculdade que hoje está a nível nacional, o NEPUGA também, nós temos já 12 anos de pós-graduações pelo Brasil, alguns daqui são alunos do NEPUGA, já foram, né, e outros já fizeram cursos conosco, enfim. Aqui em Porto Alegre a gente está há 12 anos também com a nossa unidade, NEPUGA. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, SBBME, e da Abrasei. A Abrasei é uma nova associação, que é a Associação Brasileira de Saúde Estética e Integrativa. Por quê? Eu estou com um olhar de uns 5 anos para cá já para essa área da integrativa, não só por conta da ozonoterapia, mas por outras terapias que existem e que a gente pode muito bem associar a estética para trazer um benefício ao nosso paciente. E é uma área que vocês, profissionais da saúde, que estão na estética, devem voltar um pouquinho o olhar também, porque daqui para frente vocês precisam buscar se diferenciar. E se diferenciar não é fazer a toxina botulínica mais bem feita ou o melhor preenchimento, porque isso praticamente todos os profissionais da saúde que estão na estética vão acabar fazendo. Mas sim buscar outros horizontes dentro da saúde integrativa, unificada à estética, para poder te diferenciar. Então eu tenho um olhar um pouco adiante em relação a isso e uso bastante das terapias integrativas, das naturopatias hoje associadas à estética para beneficiar meu paciente, até para ter uma durabilidade melhor daquela estética, uma durabilidade melhor daquele resultado com a toxina botulínica, com o preenchedor, com os peelings e etc. Tá bom? E aqui começa a minha história, né? Porque assim como eu, acho que você também já se sentiu alguma vez, sem saber para onde ir ou o que fazer? Já se sentiram assim? Acabaram, de repente, a faculdade, a graduação e, poxa, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou para o laboratório? Será que eu vou para a farmácia? Será que eu vou abrir uma clínica? Quem é esteticista, né? Será que eu vou fazer, né? Quem é dentista? Vou atender onde? Quer dizer, nós profissionais da saúde, nós esteticistas, ficamos muitas vezes perdidos, não é? É a concorrência ou é um familiar que não acredita no teu sonho, não é verdade? Ah, mas você vai para a estética? Eu ouvi isso, né? Eu era uma profissional conceituada na parte de hemoterapia, dava aula numa faculdade super conhecida em Santos. Quando eu falei, vou voltar para Sertãozinho e vou montar a minha clínica de estética, meu pai e minha mãe já tinham mestrado, tudo, estética? Todo mundo, nossa, estética, mas você é biomédica, você vai trabalhar com estética? Eu falei, gente, sim, eu adoro estética, gosto, eu era uma frequentadora, assim, mensal, anual das clínicas de estética, sempre estava em clínica de estética, eu observava, eu olhava, eu via, nossa, que legal, que gostoso trabalhar com estética, né? O paciente entra, se sentindo mais ou menos, sai feliz, lá no hospital não era assim, o paciente entrava, mais ou menos, saía pior, triste, quando não saía no caixão, e eu ficava super deprimida. Quantos pacientes, porque eu trabalhava com hemoterapia, eu trabalhava com hemoterapia, imagina os pacientes que a gente ia na beira do leito, colocar transfusão de sangue, dar todo aquele atendimento, e o paciente já era quimioterápico, oncológico, estava na reta final da vida dele, você dava toda a atenção, todo o carinho, tudo o que você podia, e mesmo assim, o prognóstico não era dos melhores, e o paciente acabava morrendo, e você ia, nossa, quando você ia no leito visitar o paciente, ah, foi a óbito, caraca, aquilo dava, assim, um peso. Quantas vezes eu cheguei em casa, cansada, exausta, um peso, e falava assim, não, não acredito que a dona X morreu, nossa, uma carinha, você pega, ainda mais a gente de banco de sangue, quem trabalha sabe, a gente pega o paciente, não é, são seis meses, oito meses, um ano, dois anos o paciente ali fazendo transfusão, plaquetas, 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 falta da quimio, plaquetas, e você cuida do paciente, você pega um carinho, e aí, de repente, o paciente vai, óbvio, então aquilo me pesava muito, então quando eu resolvi ir pra estética, eu resolvi mudar de vida, no sentido de melhorar a minha qualidade de vida, eu já não estava mais aguentando aquele peso emocional do hospital, pra mim foi assim, foram dez anos que eu trabalhei dentro do hospital, e que eu sentia muito, porque eu me apegava demais aos meus pacientes, então eu falei, não, eu quero me apegar aos meus pacientes, mas fazendo algo de melhor pra eles, vendo eles se sentirem melhor, mais felizes, saindo bonitos, sabe, melhorando a autoestima, tanto que eu tenho uma frase, quem já assistiu aquele meu vídeo no filme, que tá no YouTube, A Beleza Invisível, tem uma frase que eu falo lá, que procedimentos estéticos têm preço, mas devolver a pessoa, a mulher, ao homem, a autoestima não tem preço, e é justamente isso, a gente não tem, quando você vê a paciente, por um pouquinho que você faz, e ela fala, nossa, tô muito bonita, tô me sentindo melhor, a autoestima dela vai lá em cima, não tem preço, não é o que ela pagou pela toxina ou pelo preenchedor, mas é a satisfação dela, e você pensa, nossa, eu poderia se fazer tão mais, tão mais, mas só um pouquinho que eu fiz já foi o suficiente, então eu acho que esse é o nosso propósito como profissionais na área da estética, não é financeiro, o financeiro eu acho que ele é uma consequência, eu nunca pensei, ai, vou montar uma clínica pra eu ficar rica e pronto, né, aí vou dar um monte de curso, vou ficar, nunca pensei isso, acho que as coisas foram acontecendo naturalmente, porque as pessoas me perguntam, ai, você sempre quis ter uma escola, uma clínica e tal? Não, nunca pensei nisso, de fato, eu tinha um desejo de ajudar as pessoas, fossem meus pacientes, depois, futuramente, meus colegas, pra poder fazer o que eu estava fazendo, mas, assim, foi uma consequência, e é isso que eu gosto, é isso que eu trego, né, no meu dia a dia, faça por amor, porque toda vez que você fizer por amor, o resultado, a consequência vai ser muito melhor do que você pensa, se você focar só no lado financeiro, o quanto eu vou ganhar. Ninguém vai pra frente quando tem essa pergunta, ah, mas quanto eu vou ganhar pra fazer tal coisa? Tipo assim, você nem começou a fazer, como você está pensando em ganhar? Primeiro faça, faça o empeito, faça o melhor, e o ganho é consequência, as pessoas vão reconhecer o valor em você, e não você dar o seu valor, né, então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre com a gente. Pode fazer, por favor? E aí foi onde surgiu a Biomedicina Estética, fui lá pra Sertão Vinho, montei minha clínica, mil pessoas falando que não ia dar certo, que eu era uma doida, peguei todo o meu fundo de garantia que eu tinha de 10 anos trabalhando pros outros, em outras empresas, né, em faculdade, no banco de sangue, peguei todo aquele dinheiro, investi numa clínica e falei, bom, é tudo ou nada, minha mãe e meu pai, nossa, mas você é doida, que você poderia comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa, eu, mas, tá bom, mas o apartamento só vai me dar dinheiro se eu alugar o apartamento, se eu não alugar o apartamento ele vai me dar gasto, não é? Então, não, eu vou pegar esse dinheiro, fazer esse dinheiro, fazer alguma coisa com ele, pra eu poder ter o retorno financeiro disso, vou investir em alguma coisa. Aí, foi assim, né, esse acertãozinho montei a clínica, e eu queria uma clínica que acontecesse. Aí, montei a Corporale, pode passar mais um, por favor? Que foi, eu falo que foi a primeira clínica de biomedicina estética, aí a Corporale surgiu primeiramente, tá meio apagadinho o nome ali, mas ela surgiu até de uma ideia minha, o A, o C e o P estão em maiúsculo, tá? Porque é de Ana Carolina Puga. Eu fiz um nome com as minhas iniciais, foi assim, ó, foi um filho, que eu, né, foram assim, fui vendo todos os detalhes, né, fiz ela todo o jeito que eu queria, coloquei, minhas iniciais, foi um sonho, aquela coisa toda romântica, né, que a gente tem, quando a gente vai montar o nosso primeiro negócio, a gente é assim, tá? Depois a gente vai amadurecendo, quebra um pouquinho a cara aqui, tropeça ali, né, vai levando uns tombinhos aqui e ali, a gente vai crescendo, mas foi assim. Mas eu acho que é isso, é a paixão que a gente tem em fazer, construir algo, que faz a gente ser quem a gente quer ser. E você pode determinar o que você quer ser, quem você quer ser, acreditar nesse sonho e ir atrás. E foi isso, eu queria ser uma biomédica diferenciada, desde quando eu me formei. No dia que eu me formei, eu lembro muito bem, eu era professor, oradora da turma, eu cheguei atrasada, eu não fui oradora da turma, né? Já cheguei bem, já, não acredito, mas aí tinha outra substituta, porque sempre tem, né? Tá bom. Mas a hora que eu fui assinar o livro, né, que a gente recebe ali pra assinar, o certificado, o certificado, a colação de grau, tudo, naquele momento, eu juro, eu senti que eu ia fazer algo de muito melhor pra biomedicina, porque eu não queria que a biomedicina continuasse do jeito que era, naquela época que eu estava saindo da faculdade, em 1996, não sei onde vocês estavam neste ano, mas eu estava lá no útero da mamãe, tá? Mas, eu já estava ali assinando e me responsabilizando pra uma nova profissão, eu não queria ser apenas mais uma biomédica, eu queria ser uma biomédica que fizesse realmente a diferença da biomedicina, e eu saí dali muito determinada, saí com aquela sensação, e as coisas vão sendo conduzidas quando você tem um propósito, e meu propósito era muito claro, eu quero fazer a diferença, não quero ser mais uma, não fui pra laboratório, análises clínicas, fui pra hemoterapia, e comecei tudo isso, então, quando eu construí a Corcorale, eu também pensei nisso, eu não quero mais uma clínica, abrir uma salinha ali, e ter uma clínica, eu quero ter a clínica que vai fazer diferença na região, e eu superei em conhecimento, em frequência e tudo mais, a Onodera de Ribeirão Preto, então eu fiquei muito feliz, quando teve uma pesquisa da região, a Corcorale ficou em primeiro, acima da Onodera, e eu falei, nossa, eu tô podendo, a gente se sente, caramba, valeu a pena o trabalho, então assim, foi legal, muito esforço, muito esforço, posso falar, muitas noites sem dormir, acordava cedo, eu abria a Corcorale seis e meia da manhã, fechava às dez da noite, porque eu queria ficar o maior tempo de horas aberta, porque eu queria pegar o pessoal que ia trabalhar às oito horas na indústria, então só podia ouvir às seis e meia, às sete horas, a gente começava a fechar às seis e meia da manhã, louca, né? Doida eu, tudo bem, mas fazia meus funcionários, tinha dois turnos de funcionário, mas é isso, você tem que dar um gás no começo, você tem que dar o teu melhor, dê o seu melhor sempre, você quer ter sucesso, não faça pouco, faça muito, porque mesmo fazendo muito, você ainda vai ter dificuldades, vai ter problemas, e vai ter incerteza, será que vai dar certo ou não vai dar certo, então eu fui assim, ah, doida de abrir às seis da manhã, ficávamos até às nove, dez da noite, porque das dez da manhã até às quatro da tarde era o período mais ocioso, o pessoal estava trabalhando, levando o filho para a escola, almoçando, tipo assim, eu tinha que aproveitar os períodos que as pessoas tinham para ir, e aí foi onde eu tive essa, né, louca ideia, mas tudo bem, hoje eu já não abriria mais às seis da manhã, gente, seis horas eu tenho que estar dormindo, num bom sono, né, hoje já não mais, mas um dia tive que fazer isso, né, um dia todo mundo tem que fazer o seu sacrifício, foi o meu, e ali eu comecei a usar todo o meu conhecimento como biomédica dentro da estética, então, além de eu ter as esteticistas trabalhando, fisioterapeutas, médicos, uma equipe multidisciplinar ali, eu comecei a usar tudo o que eu conhecia de bioquímica, biofísica, fisiologia, dentro da estética, a celulítica, comecei a estudar, e foi estudando, que eu fui incorporando toda essa ligação do que nós aprendemos na graduação com a estética, e fiz esse link, então, quando eu fiz esse link, fez assim, caiu uma ficha, caramba, então, vou atuar como biomédica estética, e comecei a atuar como biomédica estética, tudo bem, né, não achei que tinha que pedir permissão para o conselho, achei que era só, sou biomédica, atuo com estética, biomédica estética, tudo bem, vou fazer, né, mas quem disse, o conselho foi lá, ficou sabendo, porque eu saí numa revista de sertãozinho, que nunca chegaria aqui, essa revista, né, nem em São Paulo, nem no conselho, mas chegou, por algum motivo chegou, e aí o conselho achou péssima a minha ideia de trabalhar como biomédica estética, imagina, um biomédico na estética, coisa horrível, vai denegrir a imagem do biomédico, nossa, hein, será que eles pensam assim hoje? Nossa, deve, né, deve achar, vamos expulsar todos os biomédicos estéticos? Acho que não, né, vai denegrir, vai denegrir a imagem, um biomédico, um cientista, que trabalha com laboratório, com análise espinha, fazendo estética, fica nem no espinha, imagina, ó, não é? Antes, se eu tivesse me vestido, não estaríamos aqui hoje, porque depois da biomedicina, veio a farmácia, veio a enfermagem, veio a odontologia, veio agora a biologia, e deu um upgrade na estética, não é? Quem é esteticista aqui? Esteticista e cosmetólogo? Não. Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, ai, tem todo mundo, biólogos, tem todo mundo aqui, que bom, e deu um upgrade na estética, não deu um upgrade na estética, quando entrou a saúde na área da estética, vocês que são esteticistas, deu um upgrade, porque a esteticista também era menosprezada nas suas atividades, agora a esteticista está ganhando valor também, e vai ganhar mais, e a intenção é essa, do meu ponto de vista, que a estética seja uma área única, saúde e estética, todos que querem trabalhar com estética, que façam um curso específico só para isso, os conselhos vão querer me matar, mas a verdade é que, se a gente tiver um curso consolidado em saúde e estética, e este curso formar profissionais que queiram realmente falar com estética, porque você que é dentista, você tem que fazer odontologia para fazer estética, você tem que aprender tudo de cárie, tudo de dente, e você não vai trabalhar com isso dentro da estética, você que é biomédico, tem que fazer biomedicina, tem que fazer biomedicina insética, aprender tudo de análises clínicas, não é ruim gente, aprende muito análises clínicas, o dentista aprende muito na odontologia, o farmacêutico na farmácia, isso aprende demais, mas se a gente tiver algo específico, para aquilo que a gente vai fazer, pode ser muito melhor, para o que nós estaremos realizando, porque outros conhecimentos, que adquirimos nas nossas graduações, eles servem como embasamento, como fundamentação, para a gente fazer o que a gente faz hoje na estética, mas tem muitas coisas que não seria necessário, tem para você que na sua profissão, muitas coisas lá de análises clínicas, que eu aprendi a fazer, parasitológico, que hoje na estética eu não precisaria, não é? reconhecer os parasitas, decorar aqueles 50 mil nomes, aqueles parasitas, com nome, sobrenome, gênero, família e tudo mais, né? E na última prova minha de parasitologia, eu fiz uma mistura, que eu criei uma novas classes, porque eu misturei todo mundo ali, né? Tipo, não precisaria disso na estética, não é? Mas a fisiologia, a bioquímica, a biofísica, aí sim. Então, aqui eu falei que para mim foi um laboratório, um laboratório para eu poder definir, separar o que nós biomédicos realmente poderíamos fazer, e com isso eu não separei só para os biomédicos, separei para todos nós, para os sinais da saúde, porque a partir daí a gente deu assim, eu falo, eu dei um pontapé inicial para que todos pudessem realmente vir para a área da estética, algo que ninguém naquela época reconhecia, e não reconhecia o valor do nosso valor dentro da estética, o quanto a gente pode fazer para um paciente com os conhecimentos adquiridos na nossa formação. O que é que você pode fazer? E por isso o biomédico foi para a estética, foi para evoluir, ajudar e melhorar as condições de atendimento, de resultado, de tratamento, de protocolos, procedimentos realizados dentro da estética, trazer toda aquela questão científica dentro da estética, fazer evoluir. Pode passar, por favor? E foi no dia 10 de 2010, eu falo que foi a data dos 310, que eu apresentei na plenária do Conselho Federal de Biomedicina, em Recife, Olinda, o projeto da Biomedicina Estética. Eu já estava com esse projeto desde 2006, sendo construído, trabalhado, foram várias palestras, vários encontros, vários desencontros, alguns puxões de orelhas do Conselho, algumas chamadas lá no Conselho, o pessoal tentando me processar, enfim, né? Alguns colegas com muita dor de cotovelo, acontece, né? E aí eu pensava o seguinte, naquela situação toda, né? Fora família, fora namorado, fora filho, fora todos os outros compromissos que a gente tem, né? Porque não é só isso, tem uma vida atrás. Caramba, né? Inventei de colocar no Orkut, lembra do Orkut? Nossa, levei um balde de água fria, assim, né? O que veio de reclamações, de críticas, de biomédicos, onde se viu tudo, o pessoal criticou tanto, eu falava assim, gente, o pessoal está se incomodando, isso é algo que eles acham que não tem valor, porque eles estão se incomodando tanto, né? Aí eu comecei a, quando é algo importante, as pessoas vão ou gostar ou não gostar, se ficando morno, ninguém fala nada, é pior, então deixa meter o pau, meter o pau, ah, que bom, então se tem alguém se incomodando, é porque está fazendo sombra, né? Porque quando não faz sombra, ninguém se incomoda, quando começa a se incomodar, é porque não deixa, aí eu comecei a isso, né? Comecei a falar, a falar e batia a boca mesmo no Orkut, brigava, e por que não pode? Por que pode? É aquela coisa toda. Então quando foi aqui na plenária, eu tinha só 20 minutos para apresentar o que era a biomedicina estética, a tal da biomedicina estética. Ah não, a gente vai te dar 20 minutos para explicar essa tal de biomedicina estética. A tal, né? Legal? A tal. Aí eu, tá, tudo bem, comecei, né? Falo pouco, 20 minutos, duas horas e meia, falando que é a tal da biomedicina estética. Aí tava todo mundo já assim, mas vamos aprovar logo, né? Porque pra ela parar de falar, eu acho, né? Porque, nossa, não para. E eu lá falando, mas eles estavam gostando, porque toda hora, aquele senhorzinho aqui, ó, esse daqui, ó, o Sérgio, eu falo assim, doutora Ana, olha, já deu 20 minutos, mas a senhora tá desenvolvendo bem, a gente vai dar mais 20 minutos, né? De 20 em 20 minutos, ele falava isso, porque ele já não deu logo duas horas, ele falou assim, ó, fala aí em duas horas, a hora que você acabar, acabou. Aí depois disso, ficaram duas horas, três horas lá em reuniões, tudo, aí depois disso, veio a aprovação, né? Aí depois de três horas, lá em reuniões que eles ficaram, vieram aprovar a tal da biomedicina estética. E aí por nove votos, tinham dez, né? Contra eles nove a favor, não foi o nome, porque tinha uma pessoa contra, né? Tem que ter um contra, né? Até Jesus, gente, teve 12 apóstolos, um pra ir. Imagina, né? Não ia ter um contra. Tem. Aí, e esse contra ainda, depois de tudo, veio me dar os parabéns. Ah, olha, parabéns, eu tava fazendo uma forcinha contra, pra ver se você era mesmo capaz. A minha, a minha pressão foi fundamental, foi, foi pra me estressar, né? Pra fazer eu engordar não sei quantos quilos de estresse. Porque, olha, fiquei engordei nessa época. Jesus, o pessoal não tem noção, né? Ainda queria, às vezes, queria os louros pra ele. Mas, enfim, né? Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Eu acredito muito nisso. E eu tava plantando o bem, porque eu tinha certeza que esse projeto não era pra mim. Era pra uma comunidade e comunidade muito maior. Eram pra muito mais pessoas. E ia mexer com a vida de muitas, mas muitas mulheres, homens, profissionais da saúde, com todos os conselhos, com todo o mercado que gira em torno da estética. Quantas empresas surgiram? Quantas empresas cresceram? Quantas empresas melhoraram com a nossa entrada? Imaginem vocês se as empresas de preenchedores que existem hoje estivessem hoje vendendo apenas pra dermatologista. Quanto que eles faturariam? Quanto eles faturam com a gente? Pouco? Pouquinho, né? Então o interesse da indústria é que nós continuemos onde estamos ou que a medicina ganhe as ações e tire todo mundo do mercado? O que que manda num país? O que que manda no mundo? Será que é a vontade de um grupo? Ou será que é o dinheiro que roda com toda a nossa atuação? Então não fiquem preocupados com a medicina se vai tirar ou não vai tirar as nossas habilitações? Preocupem-se em fazer o melhor de vocês de não terem complicações de não terem resultados ruins de valorizar a tua profissão porque a medicina vai continuar tentando tentando, tentando mas o que esse o que esse universo gira hoje de faturamento é muito grande e nós somos muito mais do que 6 mil dermatologistas vocês acham que a gente é menos? Muito mais só de enfermeiros são mais de 2 milhões de enfermeiros formados não que todos sejam estetos mas 2 milhões nem todos abriram os olhos agora que abriam meu Deus tenho medo das enfermeiras pensou todas elas irem para a estética meu Deus mas são 2 milhões de enfermeiras quantas? mil? só no estado de Minas Gerais são 40 mil farmacêuticos biomédicos é a menorzinha então começamos com a menor eu falo que a caçulinha né foi lá e começou mas ela precisava dos irmãos para continuar andando então quando aconteceu isso pode passar por favor e depois veio a nossa habilitação aí depois começou a entrar a farmácia a enfermagem a biologia a odontologia recebi mais críticas ainda ai Ana agora as farmacêuticas vão fazer estética também achei que isso aí fosse exclusividade do biomédico não aí os biomédicos se voltaram estetas começaram a se voltar contra mim eu falo gente que egoísmo né vai lá então vamos brigar sozinhos imagina se estéssemos brigando sozinhos contra né a grande medicina vamos buscar união vamos buscar é apoio aliados uma guerra não se ganha sem aliados a gente está enfrentando é uma guerra a gente vai enfrentar muitas coisas ainda seja você lá na tua cidadezinha que aquele dermatologista vai começar a pegar no teu pé vai entrar com processo vai te encher o saco seja classe sempre tem uma guerrinha e a gente vai ficar sem aliados não a gente tem que pensar um pouco maior né de uma forma mais estratégica estratégica e aí eu comecei a aceitar fisioterapeutas farmacêuticos enfermeiros dentro dos meus cursos aí veio mais crítica né mas tudo bem hoje todo mundo em paz né ninguém está querendo pegar ninguém aqui né aí fala todo mundo em paz porque viram em real importância não é assim que a gente vai crescer dentro da estética da saúde estética a saúde estética é uma área única ela somos todos iguais dentro da saúde estética não tem que ter diferenciação entre nós profissionais da saúde por isso que eu pode passar mais um é coloquei justamente essa essa terminologia saúde estética eu vou mostrar mais pra frente não precisa passar não eu coloquei mais pra frente a terminologia o que é saúde estética porque quem definiu isso hoje você acha no google né foi eu lá em 2006 2007 quando eu comecei a criar o projeto da biomedicine estética eu falei gente eu não posso colocar os profissionais da saúde juntos com os esteticistas porque a gente não quer tirar o lugar do esteticista a gente não quer ah esteticista não não esteticista a gente que vai assumir daqui pra frente não a gente quer unir força ao esteticista porque o esteticista já era uma classe grande então eu queria alguma coisa que unisse então eu não vou usar a terminologia estética eu vou usar saúde estética somos profissionais da saúde vindo pra estética vamos então determinar nos denominarmos profissionais da saúde estética e aí eu defini saúde estética e a partir disso todos os procedimentos que o esteticista não podia fazer que quem na ocasião fazia eram os dermatologistas ou os cirurgiões plásticos ou aquela classe que tentou surgir aquela especialidade da medicina que tentou surgir mas não conseguiu que é a medicina estética mas não conseguiu faziam então ficava um hiato muito grande entre o esteticista e o cirurgião plástico o esteticista fazia drenagem linfática eletoterapia limpeza de pele hidratações faciais e o cirurgião plástico fazia cirurgias plásticas de vez em quando um botox um preenchimento a preço de ouro né super inacessível ou o dermatologista fazia também de uma forma super inacessível super caro etc e aí não tinha uma um outro profissional que pudesse fazer um equilíbrio ou uma ponte entre a cirurgia e o esteticista foi difícil muito difícil muito difícil eu tinha médico na clínica então eu comecei comprando com médicos mas depois quando saiu a habilitação só depois da habilitação que eu consegui contato com uma única empresa não vendia nossa mas eu vou contar um pouquinho não vendia já recebi carta da Merckx e Olabi agora a Merckx que louca atrás de mim pra eu colocar a Merckx no Nepugam mas naquele dia que eu recebi a carta da Merckx porque eu saí num curso com uma caixinha de Xiaomi fotografaram num dos primeiros cursos de toxina botulínica e aí veio uma carta da Merckx internacional que meu Deus dói pra ser tão tão importante o pessoal tá se preocupando comigo aqui no meu cantinho falando que eu não poderia usar Merckx porque eu não era médica e que se eu estivesse usando eles iam me processar eu abri a carta você processa então né eu não conseguia comprar outra toxina na verdade eu conseguia comprar a Merckx aí depois surgiu o botulín que veio e o botulín começou vendendo só pra mim ninguém queria comprar botulín a dermatologia não queria comprar botulín ninguém e eles desesperados porque ninguém a classe dermatológica deu um tipo nossa é uma porcaria não presta porque né lá da Ásia acho que é da Coreia né e não sei o que lá e aquela coisa e eles não tinham pra quem vender então tudo bem eu compro e comecei a comprar comprar quando eles começaram a ficar famosos eu fui lá no no congresso deles comprei tipo assim 100 unidades cheguei em Curitiba pra dar o curso chegou a mensagem do senhor lá que me vendeu ai doutora Ana olha só tô cancelando teu pedido porque os dematologistas viram você aqui no congresso e viram que você comprou tudo isso se a gente vender a gente não vai mais ir no congresso deles do próximo ano caramba né então tá bom vende pra eles aí nunca mais comprei botulín também não compro mais aí tem marca que eu sou de renta não compro botox não compro botox não compro mais botulín tá porque eu acho assim eu tenho que trabalhar com quem quer trabalhar comigo com quem me reconhece então eu vou ficar dando meu dinheiro meu suado dinheiro pra quem a hora que eu viro as costas ah essa aí é biomédica não vou vender pra ela vendo quando eu quero que se sobrar algumas coisinhas que eu venho não quero esmola eu quero justiça se eu posso eu posso tá lá na minha resolução que eu posso comprar né existe em todo em todo levantamento que eu fiz pra defender a biomedicina inscética para o meu conselho porque se eu não chegasse lá com uma boa defesa eles não iam aprovar né não foi não foram horas de cansaço não foram horas de convencimento de mostrando provas até de manuais da Anvisa de que nós profissionais da saúde podíamos sim atuar com diversos procedimentos desde que os conselhos reconhecessem por isso que a farmácia veio a enfermagem veio os outros vieram porque isso não é uma exclusividade da biomedicina nem de nada está nos manuais da Anvisa inclusive os manuais de equipamento da Anvisa falando sobre quem pode utilizar determinados equipamentos como lasers as radiofrequências e procedimentos estéticos medicamentos então assim não tem uma uma proibição e no Brasil de acordo com a nossa constituição se não é proibido é permitido se não tiver uma placa de proibido estacionar ali na frente você pode estacionar se algum guarda te multar você pode recorrer cadê a placa que aqui é proibido multar essa é a nossa constituição e não tem nada acima da nossa constituição gente nós temos que entender estudar e saber então ninguém pode falar que você pode não e no meu caso o conselho queria que eu não atuasse com estética porque porque eles não aprovavam eu poderia não atuar como biomédica estética mas com estética eu poderia atuar mesmo sendo biomédica porque pela constituição eu posso eu posso atuar em uma duas ou três ou mais profissões que nada pode me impedir o conselho não pode me impedir e foi essa a minha briga com o conselho eles quiseram me impedir e eu falei não vocês não podem me impedir se eu não puder trabalhar como biomédica estética eu vou trabalhar como biomédica e esteticista mas eu vou continuar trabalhando e vou continuar trazendo quantas pessoas eu conseguir para esta minha causa foi o que eu fiz e quando eu cheguei lá na plenária eu tinha praticamente mais de 800 abaixo-assinados parece não ser muito mas para aquela época em 2010 foi bastante porque abaixo-assinados que as pessoas fizeram do Brasil todo e mandaram via correio lá para Sertãozinho todo dia o carteiro ia lá ele já estava cansado o que o senhor está aprontando ele perguntou porque todo dia eu venho aqui trazer uma carta está acontecendo alguma coisa eu falei tá um grande movimento em breve você vai ficar sabendo ele ficava assim eu adoro estar instigando as pessoas então assim é constitucional eles não podiam fazer muita coisa então o conselho se ele não aprovasse naquela ocasião a biomédica estética existia recursos para a gente poder e recursos que ele ia ter acabar aprovando entendeu mas o interesse do conselho não foi só esse foi mercadológico também nós estávamos perdendo campo de atuação dentro da biomedicina a gente vai para um laboratório para ganhar dois mil reais três mil reais o mês inteiro trabalhado 44 horas semanais com risco de contaminação e tudo mais quem quer isso hoje em dia e a liberdade e a independência que a gente não tem e com a estética a gente conseguiu então a atuação dos profissionais na saúde estética ela foi assim fundamental para o crescimento das profissões o crescimento da estética e também para a acessibilidade eu falo tornou muito mais acessível estética para a comunidade brasileira hoje até uma doméstica faz toxina botulínica gente isso não era uma realidade há 15 anos atrás há 12 anos atrás você queria fazer toxina botulínica preenchimento você tinha que marcar com 3, 4 meses de antecedência um dermatologista X que cobrava uma fortuna e que essa doméstica não ia ter condições quantos pacientes vocês tem de classe média que faz com vocês e ah é supérfluo quem vai saber se é supérfluo não é a pessoa não somos nós muito menos o governo muito menos os conselhos não é é a pessoa porque o que pode ser supérfluo para mim pode não ser supérfluo para ela às vezes uma toxina levanta tanto o astral tanto a autoestima da pessoa que ela até vem demais inclusive a gente está com um ex-aluno meu aqui que é professor né também o Leonel que está fazendo uma pesquisa que está falando justamente sobre isso vendo aí a importância do tratamento estético até mesmo nas questões mercadológicas profissionais do paciente o quanto o paciente melhora né e tem estudos depois ele conversa com vocês ali no cofre e fala um pouquinho da pesquisa dele tem estudo que mostra que pacientes que passaram por tratamentos estéticos venderam mais venderam melhor enfim né a gente conversou um pouquinho lá o alto não fez eu prestar atenção em tudo né tava bebendo umas tacinhas de vinho né gente então é mas é isso acho que essa é a importância nossa nessa área não só na realização dos procedimentos mas comprovar o quanto isso não é superflua é essencial e a pode passar por favor e a saúde estética é justamente isso então existe um antes 2010 e um depois 2010 então o antes 2010 nós só tínhamos os médicos cirurgiões plásticos dermatologistas né fazendo estética toxina preenchedores intradermoterapia mesoterapia todas essas coisas laser não é eu pagava o médico fazer laser depilação a laser lá na corporália em 2006 2007 né um dia ele foi embora ele queimou tanto meus pacientes que no outro dia meus pacientes todos lá nossa tô queimado olha aqui eu lá tipo assim caraca cada um sabia que colocou uma dose super alta meu Deus né paciente faltou tipo alto e tipo assim ficou uma dor de cabeça né eu caraca como assim né e aí eu fui procurar saber melhor já agora não vai fazer eu vou fazer vou começar a fazer né aprendi falei vou fazer fui lá fiz vários cursos tudo vou fazer e eu tive assim muita sorte porque eu acho que quando a gente quer algo o universo realmente conspira pra que aconteça sempre acreditei nisso desde criança conspira então eu ia nos congressos de medicina e estética que tinha naquela época né hoje tem poucos mas eu ia porque quase não tinha profissionais não médicos eu nunca falei que eu era médica também não vou mentir sempre me inscribi como biomédica sempre aceitaram tudo bem vocês sabem como é o congresso o pessoal não restringe público não tá eles você vai lá se matricula eles aceitam não tem problema algum é um congresso e nem podem tá porque é anti antiético inconstitucional e tudo mais aí tá bom tô lá e aí olha parecia que atraía sentava do lado uma pessoa aí conversa vai conversa é que eu converso pouco né ah não eu tenho uma clínica médico não sei de onde aí conheci doutor Ávila Salomão da Alma Laser conheci doutor Juan só os top da medicina estética gente pensei comecei a atrair sabe atrair doutora Clara Santos comecei a atrair esse pessoal tudo da medicina estética e eu comecei caro amigos meus ah você é biomédico que legal ah eu quero conhecer um pouco mais não falava que eu tava com o projeto de biomedicina estética né eu tava quietinha porque eu quero conhecer um pouco mais porque eu tenho uma clínica contrato médico eu tenho que saber se eles sabem fazer se eles não sabem fazer então eu tenho que conhecer e aí nossa abriram as portas pra mim pra eu conhecer pra eu saber inclusive o doutor Ávila Salomão que é médico lá de Guaxupé que é dono da Alma Laser não sei se vocês conhecem aqui no sul mas lá é bem famosa ele começou a trazer todos os Light Sheer Ultra Contra ele começou a importar pra cá e ele pagou a chupé na clínica dele e falou assim Ana minha primeira profissão dentro da área da saúde foi como biomédico eu não sou biomédico formado eu era técnica de laboratório como técnica de laboratório eu cursei a medicina consegui me manter pra fazer medicina que ele fez na Unicamp então eu reconheço o valor de um biomédico e tal e tomara que o teu projeto aí eu falei tomara que o teu projeto dê certo e foi assim foi uma benção pra mim porque realmente foram pessoas que me ajudaram muito pra definir e pra determinar e separar e eles estavam torcendo já que eles estavam levando um banho da cirurgia plástica da dermatologia eu estava com tanta raiva que tomara que essa biomedicina dê certo mesmo que a gente vai virar tudo biomédico estética e alguns foram pra biomedicina estética e quem sabe fizeram faculdade escondidinho se formaram tem até certificado de conselho como biomédico estética então assim realmente viram o valor e viram que dava certo então hoje a gente tem uma realidade muito melhor não só profissional mas pra população também pode passar por favor eu estou assim perdida aqui né isso queria eu estar passando mas tudo bem bota um isso então nasce a nova classe temos hoje as cinco profissões e a fisioterapia que evoluiu bastante pode passar pode passar dá mais um clique 2011 saiu a primeira resolução da biomedicina estética mais um clique 2012 uma outra resolução falando sobre os procedimentos e os medicamentos mais um clique 2013 a farmácia entrou na estética pode ir 2015 a farmacêutica negou mais atribuições dentro da da estética 2016 a enfermagem entrou na estética pode ir 2019 a odontologia entrou na estética e 2020 não está ali a biologia entrou na estética então foi assim uma escadinha uma escadinha lá para o alto e a gente foi crescendo e nossa comunidade de saúde estética cada vez maior e o que é saúde estética pode passar bom eu defini saúde estética sendo um aspecto da ciência da saúde que aborda as condições metabólicas dermatológicas fisiológicas integradas com a qualidade funcional do indivíduo ou seja tudo que a gente trabalha dentro da estética vai trabalhar também a funcionalidade o metabolismo a saúde do paciente por isso que não é supérfluo por isso que não é algo irrelevante está relacionado com o biopsíquico social do paciente isso é uma determinação usada inclusive pela Anvisa são relações biopsicos sociais que melhora a estrutura não só funcional do paciente mas psicológica também melhorando a psicologia a autoestima do paciente melhora o trabalho os resultados o que esse paciente vai fazer inclusive na sua empresa no seu dia a dia nas suas relações com familiares com marido e etc então é um exemplo muito mal que eu gosto de usar é a senhora que está envelhecendo chega aos 55 60 anos sem fazer nenhum procedimento estético começa a despencar tudo e ela começa a deprimir aí tem aquela reunião de final de ano na família que a cunhada fez uma plástica ou que a cunhada é 10 anos mais jovem está toda esticada toda bonita a senhorinha de 55 não é senhorinha hoje 55 é jovem estou falando daqui a pouquinho bom estou uma senhorinha vou chegar nessa idade e vou me sentir uma senhorinha não é jovem ainda mas a mulher de 55 anos está lá deprimida vai ter uma festa vai ter um encontro ah não vou ah não quero aí ela começa a adoecer ela começa a ter muita gripe doenças bobas gripe é imunidade baixa depressão imunidade baixa aí é uma gripinha agora tem que tomar cuidado pode ser uma covid né então não pode ser uma gripinha é uma gripinha é uma sei lá uma cistite é uma e começa aí com 60 65 ela vai piorando e como você vê a autoestima dela já começou a cair tanto com a depressão devido a menopausa queda hormonal flacidez celulite e aí vai ela se olha no espiral não está mais com aquele corpo não pode mais dar tchau que o braço o braço balança tem que ficar usando tudo com manga não é assim e aí ela começa a adoecer e está toda hora doente toda hora doente e vai dizer que se você cuida da paciente ela melhora a estética dela melhora a autoestima dela ela não vai melhorar o sistema imunológico dela também não vai sair dessa depressão e vai de repente dar um up e não ficar mais doente então é nisso que eu acredito eu acho que a saúde estética tem que trabalhar muito com isso por isso que eu adorei que as integrativas começaram a ganhar um valor dentro das nossas classes porque a integrativa ela vai unificar ainda mais essa ideia da saúde estética então a saúde estética tem como principal objetivo levar saúde aos indivíduos através da beleza assim sendo um meio de melhorar suas condições de bem estar físico, mental e social proporcionando a prevenção de doenças e rejuvenescimento fisiológico assim como a melhora da autoestima e hábitos de vida então pra mim é nisso que eu trabalho eu não trabalho com estética eu trabalho com saúde estética eu trabalho em melhorar meu paciente através da estética mas melhorar a saúde dele por isso que eu falo as integrativas ela é assim um tripé faz parte desse tripé nosso e ela é um desses pés importante pra gente melhorar a saúde do nosso paciente vocês estão com o paciente na clínica de vocês não percam a oportunidade de fazê-lo ter mais saúde através não só da estética mas unificando a estética com a saúde com a saúde integrativa pode passar por favor então volta um usar o injetável é bom ganhamos aí o direito de usar toxina botulínica e escutei isso quando foi? essa semana semana passada ah Iona mas também ah foi uma pessoa lá de Ribeirão Pes ah Iona mas também foi tirar justo a menina dos olhos dos dermatologistas toxina botulínica e preenchimento ah e você esqueceu aço retinóico também né tipo assim abusada né gente algo que não era exclusivo deles não tem nos manuais de medicamentos quem é da farmácia sabe toxina botulínica é um medicamento biológico os medicamentos biológicos eles são tão quanto importantes como os fitoterápicos se a gente pode utilizar os fitoterápicos por que não os biológicos e a gente já usa outros tipos de toxinas e outros tipos de medicamentos biológicos como profissionais na enfermagem na farmácia na biomedicina na biomedicina a gente usa a toxina tuberculínica para fazer testes qual que é a diferença da tuberculínica para a toxina botulínica é só o o agente ali mas são duas toxinas muito parecidas né uma causa paralisação a outra vai causar outro tipo de efeitos mas são duas toxinas biológicas que vem de uma de bactérias que produzem então tipo assim foi muito fácil colocar isso como algo possível para a gente não foi difícil difícil eles aceitarem né eu invento outra coisa de repente né um creminho que passa paralisa tudo pronto né você vai ficar chorando aí causa da toxina botulínica então assim além de ganharmos os direitos de fazer os injetados e resolver problemas como este super simples não é pode passar por favor deixar as meninas jovens também mais harmonizadas mais bonitas e enfim a gente também ganhou responsabilidades pode passar por favor responsabilidades para que possamos fazer isso com muito cuidado as frases que eu falei para vocês procedimentos tem preço devolver a uma mulher a sua autoestima não tem preço desculpem aí os homens mas nós mulheres somos muito vaidosos de verdade né não sei se o homem é que assim eu ouvi outro dia vindo para cá no instagram vi lá a Eliana sabe a Eliane lá do showzinho lá de criança aquela Eliane lá ela falando assim ela estava vendo uns tiktok umas coisinhas né ela falou assim que a mulher ela tem que ser bonita tem que ser gostosa ela tem que ser magra ela tem que ser 50 adjetivos né para ela se sentir bonita né então tem que estar lá ali tem que estar com um peso legal os homens só 3% dos homens se acham feio que injustiça só 3% dos homens se acham feios olha que autoestima boa né por isso que eu tenho que cuidar das mulheres por isso porque a mulher tem uma autoestima mais complicada o cara lá desculpa tá aqui são todos bonitos o cara lá é feio tá se achando bonito e a gente é linda maravilhosa fica aí se achando feia não tem algum problema né então realmente devolver autoestima para a mulher é uma coisa assim e a gente vê isso no consultório quando a gente cuida de mulheres e de homens o homem se faz um negócio é tão bom né ser paciente homem não é tudo fica bom para eles eles se acham tudo eles se acham bonito né então tem muito o que fazer né né Antony Alexandre Leonel sei é eles já se acham bonitos então alguma coisinha que você faz já se sentem lindos né a mulher não você tem que fazer ah mas olha aqui doutora não mas tá bonita mas olha aqui doutora tá indo dá trabalho né mas vou dizer mas quando você consegue quando a mulher olha no espelho e fala ah eu tô me sentindo super bem é porque realmente consegui que luta né conseguir fazer algo legal porque o homem já se acha bonito então dá muito trabalho agora a mulher e é tão luxoso porque realmente quando a gente tiver aquela senhora de 55 60 anos 65 que você faz alguma coisinha ela se sente melhor ela fica tão bem que eu já tive um caso na clínica lá em Sertãozinho que eu não reconheci minha paciente depois de um procedimento de teste que ela voltou lá ela já tinha cortado o cabelo já tinha trocado o carro tava com um look super moderno eu falei gente é a mesma pessoa aí ela falou assim ai doutora já até me separei agora estou namorando o que? assim modernizou eu falei meu Deus ai não agora eu quero um mais pelo menos 10 anos mais novo que eu olha tá podendo né mas não é assim mesmo melhorou o autoestima melhorou tudo né nem doente fica mais então eu acho que é assim fundamental a gente ter essa esse conceito mas também ganhamos responsabilidade então ao ganhar o direito de fazer o que fazemos hoje ganhamos também uma grande responsabilidade então todo direito tem seus deveres também e a responsabilidade é em relação ao paciente não causar complicações aqui é um caso que eu recebi nos grupos de WhatsApp de algum aluno que me mandou nem lembro já tem um tempão que a paciente fez a tessinamotumina e ficou assim vocês imaginam o que pode ter acontecido vocês sabem o que aconteceu aqui imagina o que será que aconteceu alergia a tessinamotulínica a profissional diluiu com outro diluente que não foi o soro fisiológico não foi água antes era sido água que só ia inutilizar ali a nativata tessinamotulínica mas foi com o diluente que eu não vou nem recordar agora e aplicou na paciente totalmente inconsequente e aí chegou em mim que um aluno mandou para outro que mandou para outro que mandou para outro olha a Ana que está rolando na internet estão falando que foi biomédico enfermeiro sabe quem que fez eu gente isso aí vai acabar com a nossa classe não é exagero vai acabar com a nossa classe gente não é isso mas tem que ter responsabilidade não é sair fazendo o que ver gente hoje está muito fácil as informações estão aí você acessa a informação a todo momento de qualquer lugar do mundo você vai no google você acessa tudo no youtube então meu deus tenho fazendo te ensinando a fazer tudo né tudo mas você tem que saber será que aquilo que está sendo feito é seguro cadê o senso de responsabilidade de vocês não façam só por ter um vídeo só por assistir ou por alguém que falou ou porque eu vi porque me indicaram porque é muito sério principalmente quando a gente fala dos procedimentos injetáveis porque você está injetando algo em alguém pensou você causar alguma coisa irreversível e o paciente virar óbito no seu consultório pelo amor de deus ninguém quer passar por isso e também os peelings nossa tem tanta tanta tragédia com peeling gente tomem cuidado não é qualquer produto que a gente pode sair aplicando pode passar por favor necroses né então procedimentos mal feitos procedimentos feitos sem asepsia sem cuidado sem conhecimento podem levar a algo assim aquele caso famoso que vocês conhecem da jornalista lá do nordeste que deu aquele bafafá lembra uns anos atrás ela enfim ainda bem né que foi um quem não estou sabendo que bom que não se assustou que foi um bafafá e foi feito para uma biomédica só que olha só a catástrofe maior não foi essa porque aqui a menina retirou o nariz e isso aqui não é uma necrose ainda tá gente alguém tem dúvida que isso aqui é uma necrose isso aqui não é uma necrose ele está necrosando mas a necrose não está instalada né Leonel não está necrosado ainda sabe que é uma necrose fica um buraco fica um buraco perde tecido é horrível ainda não necrosou e assim não chegou a necrosar estava num processo presto a necrosar mas foi contaminação isso aí não foi por por obstrução nada disso foi por contaminação porque a hora que ela fez o preenchimento ela entrou pela cavidade nasal cavidade nasal ela é limpinha né gente não tem bactéria não tem nada ali né então ela transfixou sem querer ela falou ah não não foi minha aluna tá gente mas eu cheguei fiquei tão preocupada como presidente da sociedade na época eu liguei e conversei com a menina ela falou assim não não doutora é que eu percebi mesmo que a agulha foi para a cavidade nasal mas depois eu voltei ela e continuei procedimento então foi erro de técnica contaminou então isso aqui uma infecção pode levar a uma necrose lógico que pode se você não cuidar né mas o pior não foi isso o pior foi que a menina super nova 25 anos nova mais nova do que eu quantos anos mais nova que muitas de vocês aqui ou talvez a idade de vocês se traumatizou largou a profissão os 80 mil que o pai dela tinha investido na clínica dela e nela foi por água abaixo fechou perdeu acabou encerrou a profissão dela por causa de 800 reais que ela cobrou para fazer esse nariz 800 reais ela perdeu um futuro que é uma menina de 25 anos um futuro pela frente não é? isso me parte coração porque eu falo gente como assim? foi mal instruída foi mal orientada não prestou atenção fez achando que estava fazendo tudo certo e acabou assim com a profissão dela com o futuro dela dentro da estética então é isso que eu não quero que aconteça por isso que eu sou muito assim exigente com os nossos professores com as nossas RTs nas clínicas com o pessoal que dá suporte prático ensina a prática para os nossos alunos eu sou muito chata mesmo porque eu falo gente tem que aprender o básico é o básico o básico que vai fazer você crescer o que faz a criança crescer não é a mistura não é a carninha o chocolate a carne sim porque é proteína mas vamos lá o chocolate o docinho e tal é a comida não é o arroz e feijão a líquida a sustância a proteína tem que ter base é isso então as pessoas estão perdendo um pouquinho a base estão querendo ir já para o topo colocar já o glacê todo comer toda a parte gostosa ou doce sem investir na base isso aqui base sepsia todo o pessoal da saúde sabe da faculdade isso não é tem que saber então acaba com uma carreira e é isso que eu acho assim chato eu acho triste certo de tudo que a gente vem construindo as pessoas se perderem por pouco cobrando pouco cobra quanto quer mas por 800 reais ela perdeu uma carreira pode passar por favor então eu gosto bastante dessa frase também trabalhe por dinheiro e terás uma vida miserável trabalhe por amor e terás uma vida abundante e é justamente isso você ama o que você faz você vai prestar atenção você vai fazer com cuidado e você vai fazer para que sempre tenha um melhor resultado não pelo valor que você cobrou eu falei lá ela cobrou barato perdeu a profissão porque eu quis fazer um comparativo quanto custou ela perder a profissão dela quanto custou ela perder todo o investimento que ela perdeu mas ela assim não só ela mas todas nós temos que estar sempre cuidando olhando e sempre trabalhar com aquela dúvida sim aquela será que o que eu fiz foi o melhor será que posso fazer melhor amanhã porque o dia que a gente tem certeza de que a gente está arrasando é quando a gente se arrasa pelo menos assim na minha vida o dia que eu ia para a prova com certeza que eu estava sabendo tudo minha pior nota caramba achei que eu ia arrasar aprendendo as provas isso tá gente o dia que eu ia com aquela dúvida ai acho que eu não sei nada não acho que não acho que eu tinha estudado mais e tal eu tinha uma nota boa né e a vida é assim a gente tem que estar sempre com aquela dúvida porque não é no outro é na gente porque tudo que acontece na nossa vida será que é culpa do outro será que não foi a gente que provocou de alguma forma a gente que buscou a gente que deixou de ter atenção isso aqui que aconteceu com a menina não foi culpa do outro foi dela será que eu estou preparada mesmo para continuar tudo bem não ao ponto de desistir ela poderia ter buscado se aprimorar e agora eu vou ser melhor não vai mais acontecer isso já aconteceu erros comigo? óbvio que sim já aconteceu algum problema com estética toxina preenchedores? lógico que sim eu não desisti eu fui procurar fazer coisa melhor ah não isso aqui aconteceu porque nossa sabe que eu fiz certo não deixa eu procurar saber como que é a gente tem que ter essa pausa essa reflexão essa condição da gente se avaliar a gente não tem que ficar aqui na vida dos outros a gente tem que cuidar da nossa e olha que é muito já é muita coisa ainda eu não tenho tempo nem da minha cuidar dos outros então parar refletir será que eu posso fazer melhor amanhã será que eu fiz certinho será que eu tenho algo a mais a aprender a gente nunca sabe tudo a gente está sempre aprendendo todo dia alguma coisa a mais não é verdade? eu aprendo todo dia e principalmente com os meus alunos com as pessoas que eu me relaciono é uma dica é uma coisa é uma pergunta que vem faz eu pensar e fala nossa olha só que interessante então assim a gente está aprendendo então se coloque sempre nessa condição que vocês vão ser profissionais de sucesso pode passar por favor? bom e vendo toda essa responsabilidade que nós temos eu desenvolvi uma metodologia muitos aqui já conhecem que é o Puga Code o Puga Code é uma metodologia segura eficaz econômica para justamente minimizar os erros não ter problemas com intercorrências principalmente com toxina motulínica preenchedor então eu prezo muito mesmo pela segurança do meu paciente porque ele estando seguro eu também estou segura porque se acontecer alguma coisa com ele é igual avião se o avião cai os passageiros morrem mas o piloto também morre não é? não tem saída a nossa profissão é a mesma coisa se acontece alguma intercorrência com o paciente ele se ferra mas a gente também vai se ferrar não tem como não se ferrar não tem como não se ferrar não é verdade? seja você proprietária da clínica seja você contratado da clínica não vai pensar que porque você não é dona da clínica causou uma intercorrência no paciente você está livre de qualquer coisa a responsabilidade é da clínica não a responsabilidade é conjunta é da clínica e sua quem está realizando o procedimento tem total responsabilidade também se a clínica foi processada o profissional vai responder o processo também então tenham essa responsabilidade com vocês não sejam levianos em achar que tudo é muito simples tudo é muito fácil porque nem eu acho isso no sentido de toxina e preenchimento toda vez que eu fazer um preenchimento uma toxina depois eu fico ah não tomara que isso não dá certo nunca tive uma pitose tomara que não dê uma pitose gente eu fico também vocês não ficam será que eu sou será que eu sou maluca né tipo assim ah não não vai dar já fiz 50 né já fiz 50 mil não gente eu fico tá tomara abaixa a cabeça não faz isso não faz aquilo eu fico assim sabe então imagina tem que ficar porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem que estar sempre vigilante pode passar por favor então eu gosto sempre de perguntar qual é o seu sonho sabe aquela coisa de criança mas não é de criança não é nosso é sabe é do ser humano acho que enquanto a gente tem um sonho enquanto a gente tem um propósito agora eu troquei o propósito além do sonho é o propósito o sonho é o propósito enquanto a gente tem um propósito a gente está vivo a gente tem que ter um propósito meu pai tem 83 anos 83 anos ainda bem que eu tenho a gente ainda longevidade na minha casa minha avó tem 99 anos olha que bom né mas ó vou te falar uma coisa meu pai é um homem que tem propósito ele tem nossa eu falo gente como é parar meu Deus você já tem 83 anos quantos anos você tem de vida ainda ele muito o médico falou assim que depois do meu marcar passa você tem 15 anos de vida ainda eu falei meu Deus tem propósito então quando as pessoas tem propósito elas tem vida então vocês tem que ter um propósito na vida de vocês propósito eu primeiro ponto de vista lógico né gente propósito é o dinheiro acho que o dinheiro é como eu já disse é a consequência do nosso propósito o alcance acho que se a gente fala em dinheiro porque todo mundo vive num mundo capitalista não é a gente precisa a gente depende a gente se vocês tivessem dinheiro vocês não estariam aqui hoje se a gente tivesse pago lá o Sandro vocês não estariam aqui hoje é uma moeda é uma realidade mas isso é a consequência isso é a consequência de tudo que a gente vem fazendo então primeiro tenha o seu propósito trabalhe com amor no seu propósito acredite de verdade mas acredite sempre com aquela dúvida em relação ao que você fez e o que você pode fazer de melhor porque não é ter aquela total autoconfiança e achar que ah, eu já estou pronta eu não tenho nada a melhorar pra mim as pessoas que chegam a esse ponto podem abrir uma covinha e se enterrar não tem mais nada pra melhorar não tem por que viver viver é melhorar todo dia um pouquinho cada vez mais pode passar por favor e aí vem a sua missão eu falo que sonho propósito é uma coisa a missão pra mim é outra a missão é aquela coisa que a gente tem dia a dia acordo hoje o que são as minhas tarefas qual é a missão hoje cada dia é uma missão diferente cada dia é um desafio cada dia é algo que você tem que enfrentar que você tem que fazer e essa missão ela vai sendo construída pra você chegar ao seu propósito então a minha missão hoje está em educar os profissionais da saúde para ter um sucesso ter mais sucesso no trabalho e na vida porque o meu propósito é muito maior do que isso meu propósito é fazer com que nós profissionais da saúde sejamos uma única classe dentro da estética hoje meu propósito em relação a nós nossa profissão é essa eu quero um dia ver a saúde estética como uma profissão de fato não separadamente da via medicina da farmácia da enfermagem não sei se os conselhos vão deixar porque hoje a gente gera muita renda para os conselhos mas vou ficar tomara que esse propósito vá bem longe porque a gente vive bastante não tem problema mas a minha missão está em educar os profissionais eu quero ver profissionais cada vez mais enfermados em todo o país fora do país enfim onde a gente puder levar o conhecimento da saúde estética pode passar por favor e foi assim que eu cheguei aonde eu cheguei de não desistir e desista comece de novo recomece entre uma, duas, três vezes que eu preciso mas nunca desista definitivamente eu acho que essa é a mais pura verdade para a minha história e para mim eu não preciso desistir do meu propósito dos meus sonhos de cumprir o que eu tenho que cumprir naquele dia naquela data naquele momento é difícil falar porque as pessoas podem falar será que não de verdade eu nunca desisti eu já tive motivos muitos motivos não só profissionais mas pessoais para desistir de muitas coisas muitas mesmo e passei por situações super difíceis na minha vida entre a vida e a morte e assim não sei mas uma força uma vontade de querer superar tudo aquilo e ir adiante ressurgir que eu tenho dentro de mim que eu falo gente eu não consigo ficar viver de outra forma e eu gosto disso eu falo faz parte de mim eu gosto parece que é algo que nasceu comigo então eu não tenho esse problema por isso que eu falo não desista se você tem um sonho vai atrás tem um propósito segue acredita nele tenha a gente vai ter muitas vezes dúvidas que a gente está fazendo mas é normal pare está com dúvida para pensa e reflita sobre sua dúvida tenha consciência tome consciência e segue adiante porque é tão bom quando a gente consegue superar os medos os obstáculos e a gente chega onde a gente quer chegar e a gente olha para trás e fala caramba olha que estrada linda olha que construção olha que que caminho que eu fiz e cada um tem um caminho diferente do outro e ok cada história tem a sua importância cada história tem a sua beleza não é verdade cada história tem o seu momento e olha se vocês olharem para trás vejam o que vocês já passaram vejam as vezes que vocês os obstáculos que vocês enfrentaram vejam as dificuldades as felicidades que vocês já tiveram gente é tão bonito é tão gostoso não é então acho que a gente tem que dar valor em tudo a todo momento e acho que a pandemia fez isso com todo mundo a pandemia fez a gente parar e de repente todo mundo quieta em casa eu morava numa avenida super movimentada no avião um carro eu já estava achando que era um ataque zumbi eu já estava me preparando eu falei vai todo mundo morreu a virar zumbi até assistir Walking Dead até o final 13ª temporada até o final na pandemia toda acredita Maria Clara Maria Catia sabe que as pessoas quando morrer vai virar zumbi eu falei não sei né porque acho que eles estão queimando Maria Clara estão queimando porque vai que vira zumbi vai que se vira vai vir zumbi bom enfim e a gente está rindo agora mas o que a gente sofreu nessa pandemia os entes queridos que a gente perdeu amigos pessoas caramba cada susto não é a gente assim a gente ficou tão fragilizado a gente ficou com tanto medo qualquer um nosso os sinais da saúde de vocês que trabalharam na linha de frente da covid eu não fui vacinar quando liberou os funcionários da saúde eu não fui vacinar eu falei não não acho justo eu não estou na linha de frente eu não vou vacinar vou deixar meus colegas que estão na linha de frente se vacinarem todo mundo ah mas você é biomédica você pode gente eu não estou saindo nem de casa vou me vacinar pra que? deixa quem está saindo vacinar mas olha antes que todo mundo tivesse essa consciência porque não um monte de colega minha de gente que era estava aposentada só porque era enfermeira farmacêutica biomédica foi lá se vacinar foi gente vamos dar a preferência pra quem precisa e realmente a gente ficou tão fragilizado com tanto medo e está aí a gente não sabe disseram que ainda vão vir mais sete oito pandemias né é disseram vamos ver tomara que a gente já esteja mais preparado emocionalmente agora né porque agora e ainda bem que nossa pandemia foi nessa época porque eu penso se fosse 100 anos atrás sem internet sem whatsapp sem telefone já pensou então vamos ver o lado né lado bom também que a gente pôde se comunicar mas com tudo isso a gente teve que se reinventar se superar e quantos profissionais se reinventaram na pandemia vindo pra estética e atuando na estética depois que liberou pra estética né foi quase o último a ser liberado dos atendimentos né o povo quase morrendo quantas clínicas foram fechadas quantas pessoas também passaram por grandes dificuldades e agora está no momento de se restabelecer de voltar ativo minha primeira viagem pós pandemia para uma palestra olha então está voltando ao normal graças a Deus sem máscara que bom então acho que assim a gente tem que acreditar pode passar por favor que eu já já tenho que acreditar também olha eu coloquei uma fotinha aqui do Leonel falei vocês conhecem o Leonel lembra sem ser né aqui ele primeiro curso em passo fundo meu primeiro curso no Rio Grande do Sul foi esse olha ele aqui cara séria né hoje ele está mais bonito também estética né estou brincando mas olha só então assim essa integração já existia quando foi Leonel esse curso 2011 12 11 e já tinha tinha fisioterapeuta enfermeira fisioterapeuta médico biomédica físio já tinha uma integração e a pedido do Sandra que falou assim fala um pouquinho sobre a união das classes falei bastante mas olha para mostrar para vocês eu sempre fui a favor sou a favor sou super a favor dos avanços da estética cosmetologia acho que a gente tem que avançar tem que crescer mas tudo com muita base muita união muita responsabilidade pode passar por favor né então eu sempre gosto né de trazer um pouquinho lá umas uns pontos né uns pensamentos que eu fiz lá no Beleza Invisível 1 Beleza Invisível 1 é o documentário que eu fiz lá no Youtube para quem não assistiu é um vídeo eu estou um pouquinho diferente porque eu estou gordinha né mas tudo bem emagreci superi se eu passar aquele estresse com aquele povo do conselho eu engordei né aí agora voltei o meu peso normal e aí eu falo né um pouco sobre nós mulheres né o que nós mulheres queremos tanto que um dia está lá bem assim ó a Beleza Invisível é uma história somente para mulheres né a minha sobrinha tinha 8 anos a Bettina 7 anos meu marido falou assim ai nossa o filme a Beleza Invisível ela falou assim tio você assistiu aí ele sim assisti não tio mas é somente para mulheres achei tão bonitinho bem feminina né somente para mulheres você não poderia ter assistido mas podem assistir para homens podem assistir e lá eu falo o que nós mulheres queremos porque isso foi uma reflexão minha não sei se é a de vocês é o que vocês pensam também mas eu acho que além de amar e ser amada a gente também quer reconhecimento da família e da sociedade a gente quer a independência pessoal e financeira a gente quer ter sucesso profissional intelectual ser reconhecido por isso e capacidade de tomar as próprias decisões porque muitas vezes nós mulheres somos sim né fojadas a tomar decisões pelo outro nunca pela gente não é tanto na hora de nós mulheres também pararmos e pensarmos será que a melhor decisão é a que eu estou tomando agora porque eu estou vendo a vida do meu filho a vida do meu marido a filha da neta é de nós tomamos conta de muitas pessoas não somente da gente então nós mulheres devemos sim parar pensar um pouquinho refletir porque você só vai conseguir fazer o bem para o outro cuidar da vida do outro se você tiver bem com a sua e acho que a estética com a evolução toda que tivemos dentro das profissões da saúde dentro da estética ela fez isso com nós mulheres profissionais mulheres dentro da estética fez a gente parar refletir e buscar o que é melhor para a gente não só como profissionais mulheres mas como empresárias como pessoas que faz girar a economia do Brasil também e vocês tem que dar valor a isso tem que buscar esse reconhecimento buscar esse sucesso profissional na vida de vocês também um evento como este que está mostrando com vocês a oportunidade de negócios é super importante não dependam só dos outros não dependam só da figura masculina porque a gente vive num país paternalista não é? é o pai é o marido desculpa que os homens tá gente? não é nada contra vocês não tá? mas é a realidade vejam vocês homens pelo nosso lado também ou pelo lado de vocês homens com filhas com esposas com irmãs com tudo existe isso é cultural ok, tudo bem eu não sou feminista não tá gente? pelo amor de Deus não sou eu sou pessoa normal todos nós temos os valores devidos a gente tem tanto a energia masculina quanto a energia feminina e isso é essencial pra roda girar pras coisas acontecerem não teria um mundo somente de mulheres ou somente de homens tem que ter os dois e todo mundo unido e se respeitando mas eu quero eu acho que as mulheres elas deixam um pouco nós mulheres a gente fica um pouco esperando que essa energia masculina venha do homem pra poder incentivar a gente eu acho que é isso que a gente não precisa a gente pode buscar isso com a gente mesmo valorizando o marido o pai, o irmão tudo mas assim sabendo que a gente também tem essa força essa energia não dependendo eu vejo isso por exemplo nos conselhos tem muito mais homens nos conselhos de classe do que mulheres tem muito mais homens na política do que mulheres mas é porque a gente não vai é porque eles não dão espaço pra gente depende da gente depende do outro lembre-se disso a gente às vezes fica acusando o outro o outro o outro mas e a gente o que a gente está fazendo não é? então a gente tem que fazer isso por isso que lá o Belezinha Indusivo eu resgato um pouco disso pode passar por favor pra mostrar essa valorização então a vida não é encontrar a vida não é encontrar a si mesmo é criar a si mesmo então crie que tipo de mulher de profissional de homem você quer ser daqui um, dois, três, quatro cinco anos escreva ah eu quero ser um homem bombado de sucesso escreva lá como você quer ser ah eu quero ser uma mulher escreva tudo busque por isso lembre-se não queira saber o como o como é o universo você só tem que colocar no papel e acreditar o como o universo mesmo vai conspirar pra acontecer só que esteja preparado pode passar por favor esteja preparado porque se acontecer a oportunidade você não estiver preparado a oportunidade vai passar invista tempo e dinheiro em sua independência financeira em sua independência profissional pode passar por favor é aqui é um pouquinho sobre o Nepuga mais volta um slide é é um conselho né que eu dou pra vocês invista tempo e dinheiro em sua independência financeira profissional é e como eu estava falando se preparem porque quando a sorte bater na porta de vocês vocês tem que estar preparados e sorte é sempre quando a oportunidade encontra a preparação encontra a oportunidade se você está aí escreveu tudo o que você deseja tudo o que você quer mas você não não aproveita a hora que a oportunidade bate na sua porta porque você não está preparado você vai se achar uma pessoa sem sorte a vida inteira ó a vida ó o azar a vida inteira né então se prepare e existem várias formas de vocês estarem preparadas né e pra quem não é profissional ainda que está ainda decidido decidindo se vai pra estética não vai pra estética existem formas de você conhecer a área antes de ir pra estética e você que está na estética quer estar preparado cada vez mais pra futuras oportunidades também então eu coloquei aqui algumas opções no Nepuga já aproveitando pra vocês também conhecerem né a gente tem o Nepuga Mais que é um plano anual tipo o Netflix lá tem vários cursos várias palestras várias coisas pra vocês discutarem sobre os procedimentos sobre o mercado enfim pode passar né até tem aqui o QR Code quem quiser tira foto entra direto no canal temos vários professores vários é cursos vários vários conteúdos ali pra vocês poderem assistir com certificado certificação enfim além disso a gente tem as novas pós-graduações pode passar por favor né tem os cursos né aqui o Master Class que é o Fuga Code o curso de toxina botulínica avançado a toxina e preenchimento avançado harmonização facial pra todos os profissionais da saúde gente esteticista pode fazer? sim esteticista pode fazer também só que a questão do esteticista é e a aplicação como vai ser? como ele vai comprar a toxina clínica? como ele vai aplicar sem respaldo do do conselho né então tudo isso deve ser questionado para os órgãos de responsabilidade da atuação profissional tá mas curso gente todos vocês podem fazer os cursos o que vocês não podem sair aplicando ou fazendo aquilo que vocês não tem respaldo pelo conselho de classe certo? pode passar por favor é como já deu o meu tempo depois da hora que vocês entrarem vocês vão saber um pouquinho mais sobre o curso pode passar temos também o curso os Master Class além do Fuga Code tem o curso do professor Antony que é a harmonização corporal né deixar o povo aí com os gominhos com o bumu empinado alta performance e tudo mais que é um curso que a gente vai ter uma sessão dele aqui acho que mês que vem aqui em Porto Alegre né então quem quiser tem o QR Code aqui entra e já vai se preparando você faz toda a parte online teórica online depois as práticas com o professor assim como do Fuga Code as práticas é comigo ou com a Estela ou com o Gilberto professores nossos tá tem o de terapia neural que é com o professor Joel estamos aí agora lançando a pós-graduação em naturopatia quântica depois disso que eu falei a naturopatia quântica ela vem pra poder unir é toda essa parte integrativa unindo com a estética e é uma super novidade que não existe outra pós-graduação de naturopatia quântica no Brasil é a primeira nós inventamos essa pós criamos eu e a Alexia que é uma naturopata de 15 anos vocês já viram eu com ela aí pelo Instagram pelo Youtube e a gente faz uma pós-graduação um doutorado no Canadá em medicina quântica e a gente uniu o útil ao agradável a gente pegou um pouco do que a gente tem lá da medicina quântica juntamente com a naturopatia quântica e reinventamos algumas coisas da naturopatia tudo com enfoque quântico você pode trabalhar de onde você quiser do mundo fazendo atendimento do seu paciente com essa pós-graduação e com esses recursos quânticos você faz consulta e tratamento de um computador para o outro acredita se quiser e você tem resultados comprovados inclusive bioquimicamente você faz o exame antes exame após as sessões você tem comprovações bioquímicas no organismo do paciente sobre a melhora gente é um futuro que assim sabe aquela coisa do desenho os jacksons voando daqui a pouco a gente assim voando assim ó vai pegar um carrinho e vai voar pelo espaço porque o negócio está muito evoluído viu vocês não fazem ideia o que a gente aprende com aquele pessoal de doutorado no Canadá nossa eles têm equipamentos que fazem trabalhos quânticos fenomenais então uma hora a gente vai acompanha a gente nas redes sociais porque eu estou meio sem tempo mas ali a gente vai mostrando e vai ter uma live com a Alexa acho que daqui uma ou duas semanas sobre naturopatia quântica então se a gente estiver interessado participe da live porque vai estar bem bacana e é uma pós-graduação de seis meses com 360 horas de conhecimento do MEC que te dá total habilidade para você já trabalhar e você não tem que ter respaldo de conselho não tem que ter habilitação de conselho nada disso gente você precisa ter o que? o conhecimento a vontade e a oportunidade para você poder arrasar com a naturopatia quântica ela agora fechou a clínica dela do Rio está na fazenda no interior de São Paulo e ela faz o atendimento da fazenda oh vida boa já não morava ruim morava em Copa Cabana no Rio agora está lá trabalhando fazendo os atendimentos dela está bom ela quer abrir um espaço quântico um espaço um espaço voltado para essas questões para receber as pessoas lá e fazer várias terapias umas coisas bem doidas assim essa fé maluca um pouquinho então está bom estamos juntos próxima e aqui meus acessos meu Instagram meu e-mail para quem quiser mandar e-mail enfim acho que é um pouquinho de tudo isso cadê o Sandro que eu tinha para falar para vocês eu vou abrir para perguntas quero antes de tudo agradecer a presença de vocês acho que é um momento bem especial para mim espero que eu tenha contribuído em alguma coisa com vocês contando aqui um pouquinho da minha história vou abrir assim as perguntas como você chama? a Bárbara já tinha feito aquela pergunta para mim podem ficar à vontade se quiserem perguntar algumas coisas da história também pode perguntar não tem plano algum eu falo que minha vida é um livro aberto se eu tiver que comentar eu comento mesmo ah e lembrando que hoje eu tenho um almoço aí com as minhas ex-alunas daqui a pouquinho só que minhas sete alunas que se inscreveram primeiramente aqui foram convidadas para participar de um almoço comigo não dá para ser todo mundo quem sabe na próxima a gente abre uma coisa bem bacana mas depois eu fico ali um pouquinho com vocês conversando vamos às perguntas pode falar seu nome é porque é Obrigada. Obrigada. Muito bom, muito bom. Bem, Stasso. E você trouxe uma coisa muito importante. Quantos médicos que a gente tem nos cursos? Quantos que, como você, não são dematologistas nem cirurgiões plásticas e passam por muitas dificuldades com o conselho de medicina, com os colegas dematologistas, eles criticam, eles acham que o médico, o colega médico é oncologista, porque é pediatra, porque é ginecologista, não pode fazer estética, que você acha que é fechada a dematologia. Gente, não é. O médico sai com uma habilitação para ele poder fazer o que ele quiser dentro de medicina. Ele tem esse direito como médico. Então, a estética não teria que ser exclusiva do dematologista. Existe, sim, a ética médica. Se ela quiser tratar, por exemplo, é que ela é um oncologista. Então, até câncer de pele ela pode tratar. Mas, vamos supor, uma micose, que ela não tem muito conhecimento. Ela não vai querer tratar de algo que ela não tem conhecimento para ela poder prejudicar o paciente. Mas, se ela tiver conhecimento e quiser fazer, senão, os plantões não poderiam existir. Para cada parte, tem um obstetra lá. E, às vezes, chega uma gestante precisando dar à luz. O plantonista não vai fazer o parto? Ah, não posso, porque não sou obstetra. Acontece isso? Não pode acontecer. Senão, ele está impedindo e está negando o auxílio para o paciente. Então, eu reconheço, eu sei como eles são. Continue na sua, vai fazendo os seus tratamentos, mas tenta ver se você consegue. Se for trabalhar só para essa parte da estética, você consegue, dentro do conselho, uma abertura para você não ter que passar por mais uma especialização de dermatologia, dois anos. E, quando eu falei da medicina, não são todos, não. É só essa pequena classe mesmo. E não são todos os demáticos. Porque, se a gente tem de dematologia, se tem que fazer curso, se tem que socializar com a gente, é que é uma planelinha, né? Você sabe, é uma planelinha. E eles acham que só eles têm o direito. Mas é assim. Eu falo que o conselho da medicina é um dos piores. Não é? O pessoal fala, ah, vou fazer medicina, que eu vou ficar livre disso, livre daquilo. Que nada. Olha, que se amarra ali no conselho de medicina. Minha sogra é médica. Eu sei como que é. É. Não consegue. É. Mas, avalia bem, assim, na tua atual situação, se é, vai, faz a tua especialização, ou, de repente, se você fizer, como alguns colegas médicos, fizeram biomedicina, pegaram biomedicina estética e estão atuando, tipo assim, pelo conselho de biomedicina. Porque daí o conselho de medicina não pode fazer nada. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um respaldo bom e crescemos bastante. Então, é uma possibilidade que ninguém vai voltar para a graduação. É uma coisa também, né? Mas, veja o que custo-benefício você fica melhor. Mas, parabéns. Isso aí. Não desista, não. Siga aí o teu sonho, porque, no final, você vai ver que valeu a pena. E dá para aprender muito com tudo isso. Não é? Parabéns. Tem. É, mas faz parte. A gente vive estudando, não é? A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. Não. Assim, você é biomédica? Você é enfermeira? A gente tem que aproveitar, apresentar no canteiro. Você vai fazer uma fósnia biomédica insétrica, não vai precisar de nada. Fósnia biomédica insétrica biomédica. Tá? Porque biomédica, não sei se quem sabe, ele não pode fazer fósnia insétrica avançada. Tá? Ele tem que fazer fósnia biomédica insétrica. Isso está na nossa resolução. Que só será habilitado biomédica, um fósnia biomédica insétrica. Tem alguns colegas que estão em fósnia insétrica avançada e que o conselho habilitou, mas ele está em regular. Totalmente regular, não pode. Está antes da resolução. Você, farmacêutica, empenera, tem que fazer fósnia de margem insétrica, levar para o conselho e o conselho habilitado. Como está? Porém. 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 Alô? Isso, voltou. Os coréns, eles estão muito assim. Tem coréns. Coréns do Rio Grande do Sul aceita algo que o Coréns de São Paulo não aceita. Eles estão muito irregulares na ideia deles. Não estão muito sincronizados. Eu não sei quando vão lá para o Coréns que acontece. Deve ser uma briga, eu imagino, né? Porque, meu Deus, só tem mulher também lá. E esse é um conselho totalmente feminino. Muitas mulheres. Que bom. Mas, você tem que ver no Coréns aqui do Rio Grande do Sul, como está, o que eles estão aceitando de procedimento. Então, você pode realizar esse procedimento. O que eu sei é que, pelo Coréns, foi impedido, aquela vez, lá atrás, por aquele impedimento, tudo. Só que, o Coréns, através da SAI, sistematização da assistência, SAI, não é? É sistematização da assistência da enfermagem, alguma coisa assim. Vocês conseguem fazer todos os procedimentos estéticos justificando pela SAI. Entendeu? Então, você entra pela sistematização. Você vai dar, fazer a consulta da enfermagem, faz a consulta do seu paciente. Você vai classificar o paciente com alguma disfunção estética dentro daquela sistematização. E você vai justificar o procedimento estético de acordo com a sistematização. Então, são assim que os enfermeiros estão fazendo. Só que, o conselho não para de habilitar. O conselho está habilitando todo mundo. Porque, uma coisa que os enfermeiros não sabem, quem mais é enfermeiro aqui, levanta a mão. Uma coisa que os enfermeiros não sabem, que o processo não é contra o enfermeiro. O processo que rola da medicina é contra o conselho de enfermagem. Não é contra vocês, não é contra a habilitação de vocês. É contra o poder do conselho de ter lançado uma resolução. Então, quem está sendo processado não é a resolução de vocês, é o conselho. Porém. O porém. Eliminar é contra o conselho por ele ter feito isso. Tanto que você pode ver que tem um monte de enfermeiros atuando. Eu contratei uma enfermeira no Rio de Janeiro que está lá como RP na minha clínica. Você entendeu? Então, assim, às vezes quem te deu a informação dentro do corrente, você está atuando. Tem algum enfermeiro habilitado aqui? Vocês estão atuando. Habilitou, não habilitou? Está vendo? Não é. Então, às vezes quem te deu a informação, sabia menos do que deveria. É, mas a nossa pós está com a carga horária tranquila, certinho. Se você fez a pós enfermagem de teste com a gente, eles aceitam. Porque eles não aceitam qualquer pós, né? Mas tem muitos enfermeiros habilitados. Então, é assim. Às vezes você vê com quem te deu a informação, depois você conversa com a colega aqui que ela já está habilitada, ela vai poder te ajudar. Mas está podendo. Então, a gente não vão desistir. Não tem porquê, certo? Nem desistir da profissão, nem da área, nem de nada. Pelo contrário, você tem que fazer cada vez algo melhor para a profissão de vocês e para vocês. Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. Eu estava ansiosa para essa palestra. Adorei. Pessoal, vamos aplaudir a doutora Ana aí. Obrigada.